As coisas mais poucas desejando. Então, o primeiro a desfilar, eu vou chamar o Luar, que é o Valente, como personagem que é santa e... Muito obrigada, Arthur. O próximo, então, Lucas Quaresma, com o personagem Five Night at Freddy's. Vamos lá! Muito obrigada, Lucas. O próximo a desfilar, Yasmin da Rosa, com o personagem Mérida de Valente. A próxima, Ana Luísa Mertz, com o personagem Noiva e Cagada. A próxima, Ana Luísa Mertz, com o personagem Noiva e Cagada. Muito obrigada, Ana. Então, eu vou convidar todos a montarem ao palco. Palmas, pessoal! São lindos, né, gente? Pela sua lindeza toda, todos merecem o prêmio! Viva! Vem do! Vem do! Vem do! Tchau, tchau. Aplausos